Então eu acho que ela precisaria ser mais divulgada No dia que eu não rezo, logo de manhã já o ofício Eu sinto que aquele dia fica assim como se fosse um vazio Falta alguma coisa Eu conheço casais que rezam junto a oração da liturgia das horas E com muito proveito pessoal E com muito proveito pessoal